Nós vamos vir aqui, Raimundo entra aqui na Flores Rodas Tem uma feira de domingo Aí ó Pra ir lá na mãe do Flores Rodas? Não, aí é na Caldeirão Tem o que? Tem artesanato? Não, é uma feira normal, é lá do Pontal Tem o que de diferente, né? Não É, eu acho que nem feira lá tem direito É, o pessoal bebendo cerveja, cachaça Ela vem pra cá e vai beber e dirigir? É Como é que volta? O filho da Marlitos já tá aí, diz que a mãe não acha A chegada da mãe de Flores, quando é... Quando tá cego, dá pra gente ver direitinho, né? Mas agora... Mas eles cortaram lá o mato, Marlitos Vai cortar? Eu vi um vídeo de um cara que coloca na internet Eles cortaram tudo o mato assim, do lado Não, Marlitos Não, Marlitos Mas aí tá cego, mas agora choveu Mas eles cortaram os mato assim, ó Não na frente da casa, do lado Não sei, aqui vem quando... Então, mas agora... Não cortou, tudo cresceu um mato Vejo que foi passando Deixa esse caminhão aí, mano Não sei que tem caminhão Não sei que tem caminhão Está aqui no final do mês pra ele chegar em Salvador O senhor adorou um brasil, né? O senhor adorou um brasil, né? Que o senhor adorou da pra lá Não, ele tá indo pra cá, é o que tava subindo Ela tá falando na velocidade Pra não falar que tá indo devagar Não, 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 mas é que era o que tava descendo Não, era o que tava descendo Era o que tava descendo, tava Acho que vai numa velocidade, devagar Quase para aí O melhor é sair, ó Mas esse aí até que não é o que tá indo É, o outro ali quase que tava parado E aqui E aqui nem começou a subir ainda Uma vez que A gente tava vendo onde o copos faz o pessoal Aí tinha acontecido Um acidente aqui no pessoal Assim, conhecido A supermerada de todo mundo machucado Muito, 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 de gente Muito, 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 de gente A supermerada de todo mundo machucado Aqui é perigoso, hein Hã? Essa serra é perigosa Chegaram bem na hora Aí tem umas pessoas, uma mulher que ainda tava viva Tudo assim, né Aí quando foi lá Porque amanhã era em fevereiro, né Aí Aí A gente me ajuda aqui Pra tirar a mulher Tá viva ainda E aí E aí Pegou a mulher De outro Pegando a mulher Aí acho que medo Eu vou ajudar ela Não sei Aí tem um homem lá Sabe a Patrícia Você conhece a Dau? Patrícia Hum Aí o vô dela Falar assim Ah, eu tenho coragem de ajudar Só não vou ajudar Pra mim, né Pra não sujar minha roupa do sangue Já pensou? Ah Uma hora dessa Uma opção dessa Né Já pensou? É uma roupa dessa Então Já que ela não queria sujar a roupa do sangue Ficou assim, claro Pelo menos, né Hum Aí tiraram a mulher É E nem sei Não sei de maneira como é A mulher foi pro hospital Morreu a família dela toda De novo Hum E ela ficou no hospital Tempo Mas ela não sabia Mas ela não sabia Que ia frio Tá frio aí, velho? Aí a minha cabeça Assim Não ia com a ideia 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 Ai, Matheus Não ia com a ideia Não ia com a ideia Não ia com a ideia É, pô É É É O lembramento é ruim demais Então O pessoal fala Estão da Serra da Mangabeira Estão da Mangabeira Eita, meu Deus do céu Que isso, pessoal Dessas, eu não vou chegar a vontade Não ia ver Isso aqui Isso aí Ainda por causa Olha aí, Matheus Se você for até Você vai mais rápido que ele Zero quilômetro Não é porque você vai Não, devagarinho a subir É porque Tá pesado, não Não aguenta subir, não Eu não pegaria Por isso que Coisa tudo Os asfalto Nesses caminhões Fica exato demais Olha lá, ó Olha a volta que dá Eita Demorou é nóis Eu vou inventar ali Passando mal O Nedinho Não dá queimada, não Parece que a gente Até passou tão O Nedinho uma vez também Não sei se eu acender de vez Não foi, Matheus Ele quase morre, né Ele deu sorte, hein Olha o pé do Mandacaru Que bonito Cheio de vigor Caiu Olha o perigo, velho Olha o perigo, velho Passar o outro Rapito noturno Rapito noturno Doido E o Nedinho deu sorte, né Pegou os dois Passou os dois Olha, vem o outro Trapassando doido aqui, ó Quase bate ali A curva não pode Trapassar não É que eles usam Essa passage aqui Não pode Trapassar E o pior que a neve? Ah, eu não sei Que a neve é constamment Não tem Que isso, né Mas vai deparar não Por que Deus? Ah, ah, ah Que pariu não tá pisando É, quando pegou aqueles dois caminhão ali, ó Passou, né Olha só o caminhão Olha só o caminhão Olha só o caminhão Agora a gente tem quebrar Agora a gente tem quebrar Olha só o caminhão Olha só a gente vê Ela embaixo ainda